Vamos abençoar a bandeira O Senhor esteja convosco Por intercessão de São Brás Dignável o Senhor abençoar e santificar esta bandeira Que ficará erguida durante o ano 2023-2024 Que o Senhor nosso Deus abençoe e santifique E que seja sinal e exemplo para cada um de nós Que São Brás proteja cada um de nós da garganta E que possamos sempre caminhar na graça de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus abençoe a todos Amém Agora é que vocês aí Cadê? 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 Caiu não, minha filha? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Música 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 Música